Alguns trunks já chegaram para o evento que está sendo preparado no pátio entre a biblioteca da Unisul e o Colégio Deon. A expectativa por aqui é grande. O evento começa amanhã e vai até no domingo. Tendas estão sendo montadas para que mesmo com chuva as pessoas possam aproveitar sem preocupação. A expectativa da organização é de que mais de 30 mil pessoas passem pelo I Love Fudge Truck. A gente está com uma expectativa muito boa com a previsão do tempo. Tem trunks vindo de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, sempre com uma opção muito variada de comida. Como o evento ocorre em parceria com a Unisul, o curso de gastronomia da Universidade não poderia ficar de fora dessa. Eles também vão ter o truque próprio com cardápio elaborado, com toda a produção feita pelos professores e acadêmicos do curso. Os acadêmicos do curso de gastronomia, juntamente com o professor Fernando, a professora Leninha, estarão viabilizando alguns lanches, participando dessa parada aqui na Unisul. O I Love Fudge Truck Unisul. E uma importância de eles estarem agora na prática, efetivamente, desempenhando todo o conhecimento que eles estão desenvolvendo ali no nosso laboratório, recentemente inaugurado pelos acadêmicos, o corpo docente e discente do curso de gastronomia. 22 trunks de diversos lugares do sul do país vão estar presentes no evento. Amanhã, as atrações começam às 5h30 da tarde, com a abertura da banda marcial do Colégio Deon. No sábado, dia 17, as atrações começam ao meio-dia, com apresentações musicais e culturais gratuitas. No domingo, a programação segue com atrações, como peças de teatros e apresentações de bandas e cantores da região. O palco que está sendo montado para as atrações culturais, serão cerca de 40 atrações culturais. Fica o convite para todo mundo vir nesse fim de semana aqui na Unisul, experimentar um pouco de uma culinária diferenciada e de atrações culturais, que será um fim de semana bem divertido. Para o diretor do campus da Unisul de Tubarão, eventos como este só fortalecem a parceria que a Unisul tem com a comunidade. Para aqueles que não visitaram a Unisul ainda aqui no campus, tem a possibilidade de estar conosco a partir de sexta-feira à noite, sábado durante todo o dia e domingo também, não só visitando todos os trucks que estarão prestigiando a universidade, mas sobretudo as apresentações culturais carinhosamente programadas, preparadas para as pessoas que estiverem curtindo a gastronomia aliadas às apresentações culturais aqui no nosso campus, viabilizando assim então uma intensa participação da comunidade visitando nossos ambientes de aprendizagem.